Estamos no mês de dezembro, época das provas finais dos vestibulares e nós temos muitos estudantes que nos procuram com queixa de dor de cabeça, irritação ocular e isso pode estar relacionado a uma fadiga, ao cansaço por muitas horas de estudo. Então a minha dica é o seguinte, vocês procurem fazer uma pausa, a cada hora de estudo procurem dar 10 minutos de intervalo, vai tomar uma água, um café, um suco. Caso isso não melhore, isso pode estar relacionado a um problema de refração, ou seja, a necessidade do uso de um óculos. Se isso acontecer, procure um oftalmologista e boa prova a todos!